O João me disse que como o foco da Springer Nature é o mercado internacional, a publicação tem que ser necessariamente em inglês. Mas aí ele também contou nessa visita que ele fez ao Oscar, que a editora conta com uma série de ferramentas justamente para apoiar quem não é fluente ou não sente que pode preparar uma obra em inglês com qualidade. Por outro lado, a gente também entende que isso pode representar uma barreira para quem não é nativo de inglês. Então, como forma para ajudar os nossos autores a superar essas barreiras, a gente oferece algumas ferramentas para ajudar nesse processo. Essas são ferramentas baseadas em inteligência artificial. Uma delas é uma ferramenta de tradução baseada em inteligência artificial, que foi treinada em um corpo de centenas de milhares de artigos científicos. Então, ela domina bem os jargões, ela consegue entender as nuances da escrita científica para fazer uma tradução, por exemplo, de um conteúdo que está em português para o inglês. Então, a gente vai pegar um manuscrito que, por exemplo, está escrito em português, a gente traduz ele para o inglês. E a gente faz um papel que a gente envia de volta para o autor, para o autor fazer a avaliação final daquele conteúdo. A gente não vai publicar um material que não passou pelo crivo de quem o escreveu. Então, esse autor faz essa revisão. Por outro lado, a gente também oferece uma outra ferramenta baseada em inteligência artificial que vai ajudar apenas no que diz respeito ao estilo do inglês. Então, tem gente que já consegue escrever em inglês, que já tem essa facilidade, mas entende que talvez aquele inglês não esteja tão bom quanto o de um nativo. Então, essa ferramenta vai pegar esse conteúdo, ela também é treinada em todo esse corpo de conhecimento científico e ela vai fazer uma revisão de estilo e vai passar de volta para o autor aquele documento que ele escreveu, mas com sugestões de melhora. E aí, cabe ao autor aderir àquelas melhoras, ver o que faz mais sentido, até para ele poder manter a própria voz e manter o próprio estilo daquela escrita que foi uma escrita que ele construiu e que a gente só ajudou a melhorar a sua qualidade. Uma outra informação que eu acho importante já trazer aqui é que não é preciso ter recursos já garantidos para fazer a publicação por Springer Nature. Exceto no caso de se desejar um livro de acesso aberto, mas para aquelas publicações que são depois vendidas, esses custos são responsabilidade da própria editora. Mas lá no site, essas informações também sobre essas diferentes modalidades de publicação e de financiamento estão bastante detalhadas. O João Pilder Wasser veio a buscar justamente por ocasião do lançamento de um livro publicado por Springer Nature, um livro sobre genética da conservação nos neotrópicos, que foi organizado pelo professor Pedro Galetti, que é docente aqui no departamento de genética e evolução e que eu tenho certeza que terá prazer em conversar com as pessoas interessadas sobre como foi essa experiência. Então, se você tem uma ideia, se você quer saber mais, se essa ideia pode ir para frente como uma publicação por uma editora internacional e mais especificamente por Springer Nature e quer mais informações, deixa aqui seu comentário ou também você pode escrever para culturacientifica.ufscar.br. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!